A penúltima etapa do Rally Rota da Seda foi um belíssimo percurso de cerca de 500 km, desde Alashan a Jiaguan, uma etapa de velocidade com uma especial cronometrada de 290 km. Em motocicletas, o norte-americano Andrew Short conquistou a sua primeira vitória numa prova da Federação Internacional de Motociclismo, seguido a uns escassos 43 segundos do português Paulo Gonçalves. Luciano Benavides esqueceu-se ontem do seu cartão de ponto, sofrendo uma penalização de 5 minutos. O argentino desce da segunda para a quinta posição na classificação geral e o britânico Sam Sunderland mantém a liderança, apesar de ter terminado em quarto. O colosso Nasser Alatiai, eterno vencedor em carros, esteve hoje à sua espera na linha da meta o diretor de desenvolvimento do Rally, Bulatian Borischov, e o presidente da Federação Chinesa de Automobilismo e Motociclismo, Zhang Gozun, que felicitaram todos os participantes na prova. Mathieu Serradori bateu o seu buggy contra um penedo e rebentou uma roda. O francês abandonou-se a prova após uma espera longa no deserto pelo veículo de assistência. Na classificação geral, Alatiai continua a liderar com 70 minutos de vantagem. Jérôme Pellichet e Weian trocam de lugar, com os chineses a subir para a segunda posição. Nos caminhões, o russo Antony Chibálov da Kamaz lidera com confiança após vencer hoje mais uma etapa, seguido dos colegas de equipa Andrei Karguinov, o vencedor em título, e Ayrat Mardev. O trio da Kamaz lidera também na classificação geral. O trio da Kamaz lidera também na classificação geral. O trio da Kamaz lidera também na classificação geral. O trio da Kamaz lidera também na classificação geral.